Música Já estamos de volta, segundo bloco TV Câmara informa com as principais notícias de Tupã e claro as informações do Legislativo Tupãense. Vamos atualizar os casos de coronavírus aqui em Tupã. A Prefeitura divulgou um novo boletim epidemiológico. Veja. A Prefeitura de Tupã confirmou mais um caso de óbito por coronavírus. De acordo com o balanço epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, a nova vítima é um homem de 89 anos que era atendido pela Casa dos Velhos. É a terceira vítima fatal entre os internos da instituição. A Prefeitura manifesta novamente pesar pela perda e se solidariza com os familiares e amigos da vítima e volta a alertar sobre a necessidade da população intensificar as medidas de prevenção à doença. Com o novo óbito, sobe para 70 o número de mortes desde o início da pandemia. Os dados mostram ainda que 32 casos suspeitos também foram negativados e 29 novos casos positivos foram registrados. Outros 55 novos casos suspeitos foram notificados. Felizmente, mais 18 pacientes venceram a doença e são considerados recuperados. Com esses dados, a Prefeitura já realizou um total de 13.840 exames, com 11.274 resultados negativos. Já o número de casos confirmados chega a 2.511, sendo que 153 ainda em período de transmissão. Tupã conta ainda com 55 casos suspeitos que estão aguardando o resultado. Até o momento, 2.288 pacientes já se recuperaram da doença em Tupã. A taxa de ocupação dos leitos de UTI da Santa Casa está em 87%, sendo 10 pacientes de Tupã. Outros três pacientes são da região, incluindo um de Bastos, um de Acri e um de Queiroz. Já a taxa de ocupação dos 20 leitos clínicos destinados aos pacientes de coronavírus está em 40%, com cinco pacientes de Tupã e três da região, sendo um de Parapuã, um de Acri e um de Herculândia. O vereador e primeiro secretário da mesa diretora, vereador Pastor Elieza de Carvalho, está solicitando a prorrogação do prazo de entrega das declarações dos núcleos urbanos informais. Veja. O vereador e primeiro secretário da mesa diretora, vereador Pastor Elieza de Carvalho, solicitou ao prefeito Caio Aocchi, na sessão da última segunda-feira, que prorrogue por 45 dias o prazo para que núcleos urbanos informais consolidados e os demais parcelamentos irregulares apresentem a declaração circunstanciada da atual situação das mesmas, conforme o decreto nº 8.968, de 26 de janeiro de 2021. A princípio, a Prefeitura estipulou o prazo de 30 dias para que as declarações fossem apresentadas. No entanto, de acordo com o vereador Pastor Elieza de Carvalho, os proprietários das referidas chácaras têm procurado diversos vereadores para que esse prazo seja estendido. O vereador Pastor Elieza de Carvalho destaca que diversos vereadores têm participado ativamente das discussões e reuniões organizadas, tanto pelo Executivo quanto pelos interessados, para que todos possam atender as formalidades legais. E um dos pedidos recorrentes dos interessados apresentados nesses encontros é relativo ao prazo de 30 dias, que seria insuficiente para que sejam atendidas todas as exigências legais. A indicação do parlamentar ainda é subscrita pelos vereadores Alexandre Descombate, Antônio Brito, Augusto Fresnedo Torres, Eduardo Alexandre Sanches, Marcos Gasparetto e Renato Fresnedo Adelmore. Nesse sentido, os representantes do Legislativo solicitam ao prefeito Caio Aocque que prorrogue o prazo para a apresentação da documentação exigida, para que os interessados possam proceder ao requerimento formal de regularização fundiária dos núcleos urbanos, informais, consolidados e os demais parcelamentos irregulares. Já estamos com o Pezinho no fim de semana. Vamos saber como ficará o tempo nesta sexta-feira em Tupã, além de toda a nossa região. É com você, Gisele Maçoca. Olá, Glaucio. A sexta-feira em Tupã começa com sol logo pela manhã e se estende ao longo do dia sempre entre poucas nuvens. Até o momento, não há condições para a chuva. As temperaturas vão ficar entre a máxima de 31, com a mínima em torno de 19 graus. Em Oswaldo Cruz, as condições seguem iguais aqui em Tupã, com sol entre nuvens e temperaturas entre a máxima de 31 e mínima de 19 graus. De acordo com informações do Climatempo, também não chove. E na cidade de Queiroz, quem predomina é o sol, que vai ficar entre poucas nuvens durante o dia todo e não há possibilidades para a chuva nesta sexta-feira. A temperatura máxima prevista é de 32 e a mínima em torno de 20 graus. Por hoje é só, amanhã eu volto com as informações do tempo para o seu final de semana. Até lá! E com a previsão do tempo para esta sexta-feira, chegamos ao final de mais uma edição TV Câmara Informa. Sempre, sempre, sempre agradecendo a sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. Voltaremos amanhã com mais uma edição TV Câmara Informa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri